O relatório de prestação de contas do governo do estado do Rio de Janeiro, do ano de 2020, que diz respeito às deficiências de controle na concessão de benefícios fiscais. Item 2, Romano 2.4 do relatório. Eu li o relatório da prestação de contas para 2020, quem votou pela rejeição, me chamou a atenção a esse item, que mostra um descontrole muito grande para ver se os benefícios fiscais concedidos realmente cumprem as suas metas propostas. E a segunda, vamos votar um a um que é melhor. Como vota a deputada Marta Rocha? Voto favorável. Deputado Marcelo Cabelereiro? Favorável, presidente. Deputado Márcio Pacheco? Favorável, presidente. Deputado Valdez Carneiro deixou o voto favorável também. E o terceiro e última deliberação, de respeito a uma audiência pública, com a Procuradoria Geral do Estado, para prestar esclarecimento sobre o que consta. Não vou votar, só participar da condição da disputação. Está aberto, Cabelereiro, está aberto. Obrigado. Mas para audiência pública com a Procuradoria Geral do Estado, para prestar esclarecimento sobre o que consta nas folhas 113 e seguintes do relatório de prestação de governo do Estado do Rio de Janeiro, ano de 2020, no que diz respeito à gestão da dívida ativa, item 11, 4.2, como também no relatório de prestação de contas do governo, ano de 2019. No ano de 2019, no relatório do Bidu Tribunal de Contas, é bastante profundo e merece até uma leitura detalhada. O de 2020 é muito mais sintético, mas evidentemente chama muita atenção que você tem uma dívida ativa de mais de R$ 100 bilhões e a dívida ativa efetiva que se pode cobrar não chega a R$ 38 bilhões. E a média anual de cobrança está na ordem de R$ 400 milhões. Então, é hora da gente, já que a gente está aí para enfrentar o regime de recuperação fiscal, esse tem que ser um ponto relevante no regime, porque a gente não pode ter a nosso favor créditos hipotéticos tão vultosos, dos quais só um terço são créditos efetivos, e a cobrança anual está na ordem de 1% a 2% desse montante. Então, eu queria submeter também a essa audiência pública. Deputada Marta Rocha. Voto favorável, pedindo autorização à V. Exª para me retirar da reunião para outra reunião da Comissão de Servidores. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, pela sua presença e seu prestigioso apoio. Vamos votar o deputado Marcelo Cabelereiro. Favorável, presidente. O voto é o deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Já deixou o voto também consignado, deputado Valdeque Carneiro. Assim posto, com 1, 2, 3, 4, 5 votos, dos 5 presentes, deputada Marta Rocha, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, está aprovada a deliberação das duas audiências públicas e do ofício ao Tribunal de Contas. Solicito à Secretaria dos Trabalhos que faça ata explicitando tudo aquilo que foi aprovado. Farei contato com os secretários para marcar a data, de acordo com a agenda dos mesmos, e providenciarei o ofício ao Tribunal de Contas. Muito obrigado, de todos, e dou por encerrada a nossa reunião. Tenho todos um bom dia e até logo. Bota o favorável a tudo, hein, Luiz? Bom dia, presidente. Obrigado, bom dia a todos. Entrou aqui o nosso recém-operado, Alexandre Freitas, assinalando que votou favorável as duas audiências públicas e o ofício ao Tribunal. E entrou agora também o deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Muito bom dia. Bom dia. Nós já deliberamos a respeito do ofício e das audiências públicas. Já temos seis votos, só falta a vossa excelência dizer se concorda. Vosso totalmente favorável. Então, muito obrigado, deputado Eleomar. Eu queria dizer ao deputado Alexandre, eu vou mandar uma foto para ele hoje, mas para ele não ficar com ciúme, não. Porque antes eu fui à celeridade e fiquei do lado do deputado federal, Paulo Ganini. Não fica com ciúme, não, viu? Não estou fazendo trocadinha, não, viu? Vai ter ciúme. Tranquilo. A gente tem um relacionamento aberto, Luiz. É, aberto. Eu pensei que fosse... É, modernidade. Mas ele é uma boa figura, né? Muito interessante ele. Ele é muito legal. Eu sou extremamente apaixonado por ele. Ele é realmente muito boa pessoa. Bom, muito obrigado. Nosso futuro governador, hein, Luiz? O quê? Nosso futuro governador. Eu não sei se o novo lança candidato, não, viu? Estamos vendo, estamos vendo. Mas eu espero que você apoie caso ele venha. Olha só, no segundo turno, tudo é possível. Mas no primeiro turno, Alexandre, uma coisa que eu aprendi na vida política é fidelidade partidária. Sim, certíssimo. Eu sempre apoio o candidato do meu partido, do que o meu partido decidir. Posso até divergir, discordar, mas depois que a questão é fechada, então não preciso mais. Acertar. Mas quanto mais candidato aqui no Rio de Janeiro tiver, melhor. E até agora, entre nós, concretamente, só tem dois candidatos. O Freixo e o Cláudio Castro. Será que o PSOL vai apoiar o Freixo, Luiz? O que é que ele vai ter? Alexandre, eu entendo tanto do PSOL quanto do Partido Novo, ou nada. Quem entende de PSOL é o Leomar Coelho. Olha, mas a carta do PSOL para a saída do Freixo, autorizando ele sair do PSB, foi muito elogiada, foi de muito bom nível. Eu li hoje. Não sei nem se foi o Leomar que escreveu, mas está muito bem escrita, e dá ao Freixo um papel de destaque. Eu não acredito que apoie, porque, como há uma corrente no PSOL, isso é de leitura de jornal, que lança o Cláudio, seguramente, se lança um candidato para o presidente da República, vai precisar, no Estado que o PSOL é o partido em todo o Brasil, o PSOL é mais forte no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, que aqui tenha um candidato a governador. Ele tem nome no PSOL para ser candidato, inclusive o nosso sempre professor Tarciso, que é outra figura muito interessante, muito interessante, muito cordata e estudiosa, já foi candidato, teve um excelente desempenho. Mas quem entende disso é o Leomar, não sei ou não, o Leomar quer falar sobre isso? A reunião já acabou, né? Bom, primeiro que eu não escrevi nenhuma carta saindo do PSOL. Mas está boa a carta. A carta de saída, não, a carta permitida para sair-se. Está muito elogiosa, viu, Leomar? Não sei se você leu. Ah, é uma carta que eu fiz, apoiando, dando força, achando que a iniciativa do Freixo, realmente tinha sido uma boa iniciativa. O que acontece é o seguinte, eu aposto, única e exclusivamente, na construção de uma frente. E como eu sempre falo, é uma frente, não de esquerda progressista somente. eu falo esquerda progressista alargada. Alargada significa que ela tem que acolher aqueles que têm convergência, pelo menos nesse ponto principal, que é a derrota do fascismo que está vindo por aí. Então, eu já passei por isso, não quero passar outra vez, entendeu? Eu sei o que isso significa muito bem, não é brincadeira, e o pessoal que está aí também não está para brincadeira. Então, no lugar da gente ficar preocupado com as imbecilidades e absurdos que são ditas aí, e veiculadas pela mídia, eu acho que a gente deve tratar de nos prepararmos e nos organizarmos. e a mobilização de forma organizada numa frente ampla, alargada, que eu falo, essa daí realmente é capaz de impedir o avanço do que existe de pior hoje na política do nosso país. É isso aí. Obrigado, Helio Amar, pela certificação. Ela foi positiva até para o Alexandre entender o que é essa frente que eu gostei da denominação, a frente de esquerda progressista alargada. Isso vai ser. Você, como social-democrata, vem aqui até alguns pontos. Gostei da definição. Obrigado, Helio Amar. Eu vou entrar aqui. Sempre a discussão. A gente depois precisa marcar a conversa política, não é, Helio Amar? Eu acho importante. Eu acho importantíssimo. Bom, marcar um zoom só para isso. A gente convida o Alexandre também. Você vem, Alexandre? Estou dentro. Vai ser ótimo ser o único de direita nessa conversa. Você não é de direita. Você é um verdadeiro liberal que não pode ter esses preconceitos pequenos burgueses de rotular a tudo e a todos. Não, não, não. Não, mas olha só. Assim como o Helio Amar entende que precisa compor uma frente alargada de esquerda, eu entendo que no espectro da direita você... Eu acho que a melhor definição do... das ideologias é coletivismo frente ao individualismo. Então, ou seja, a valorização do coletivo ou a valorização do indivíduo. E aí eu entendo que o conservadorismo está inclusive menos à direita do que o liberalismo. Deixa eu te explicar uma coisa, Alexandre. O Helio Amar seguramente vai... vai discordar. Eu digo para meus companheiros de esquerda que eu sou um marxista místico. E depois explico usando uma fórmula que todos nós conhecemos, que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. na teoria da relatividade. O que só existe e eu aprendi... Eu vou chegar porque eu aprendi isso com a dialética. Que é a unidade dos contrários. A unidade dos contrários nos ensina que tudo aquilo que existe existe pela unidade dos dois polos. Na filosofia só existe dois grandes princípios opostos e unos. O materialismo e a metafísica. Não pode existir metafísica sem existir materialismo. E não pode existir materialismo sem existir metafísica. Isso se chama a unidade dos contrários. Toda a filosofia e todas as ideologias vão derivar desses dois grandes polos. A metafísica além da física diz que há um pensamento criador. Pensamento é energia. E o materialismo diz que a matéria se originou da matéria desde sempre. Matéria tem energia. Pensamento tem energia. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Logo, a energia tem massa. se tem massa comprova a unidade dos contrários. Então, nada me impede de eu ser um marxista místico. Olha, Luiz, eu acho que a gente tem que chamar o Mink para essa conversa também, hein? O quê? Vamos chamar o Mink para essa conversa. Ele vai trazer um negócio legal. O Mink vai ter... O Mink ele agora já parou. Eu demonstrei a ele que ele se intitulava... Parou de fazer isso. Ele fala assim Saudações socialistas eco-libertárias. Eu já ouvi. Eu demonstrei a ele que um socialista não podia ser eco-libertário. mas ele é uma figura muito interessante. Mas eu estou dizendo isso para você porque você está fazendo uma dicotomia. A unidade dos contrários não permite você ter essa coisa dicotômica, principalmente no pensamento. É uma simplificação nossa a gente estigmatizar esquerda, centro e direita. Eu não conheço na face da terra quase nenhum cidadão que eu não conheço todos que você possa rotular só para um lado. Depende muito do tema, né? Ele tem diversos segmentos. Entendeu? Perfeito. Eu estou ocupando o tempo de vocês. Fica um bom dia. Obrigado, Eleomar. Obrigado, Alexandre. Tá bom. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia.